Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Hoje o vídeo é a confecção desta pantalona. Eu fiz essa pantalona com o neoprene que eu recebi lá da Teodora Tecidos. Vocês tem cupom de desconto que eu vou deixar aqui embaixo no box de informação. Gente, é muito simples de fazer, tem molde disponível do 36 ao 56 gratuito lá no blog. Então, se você quiser aprender a fazer esta pantalona, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é a calça pantalona que vocês me pediram horrores, né? Eu tô fazendo ela com neoprene porque vocês querem um jeito fácil, que não precise de zíper. Então, nada melhor do que usar neoprene pra fazer, certo? Então, eu vou colocar aqui o molde, olha, já coloquei, na verdade, eu vou cortar duas vezes as costas e duas vezes a frente. E os bolsos? Gente, é muito simples e muito rápido. Não tem prática? Giz de alfaiate, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura toda volta e aí você pode cortar. Se você já tiver prática, já pode cortar direto. E aí E aí Então, agora, pessoal, que nós já cortamos todas as partes aqui da nossa calça, a gente já vai começar a montar. Então, pra montar, se você quiser colocar o bolso nas costas, então você corta aí um retângulo no tamanho que você preferir e coloca antes de montar, tá certo? Bom, então, aqui na parte da frente, a gente vai pegar o lado chanfrado com o lado chanfrado do bolso e vamos colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vamos passar uma costura por aqui, olha, fechando o nosso bolso, tá? Fechou? Você vai vir com a outra parte aqui do bolso e vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e aí você vai passar uma costura, olha, por aqui, ó. Fechando aqui e aqui, tá? Essa parte vai ficar aberta. Então, daí, nosso bolso, ele vai ficar desta forma aqui, olha. Já vai ficar todo certinho aqui, ó. Tá? Vai ficar assim o nosso bolso costuradinho, tá certo? Costurou o bolso, você já vai vir aqui com a parte das costas e vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar aqui uma costura pela entreperna e pela lateral. Vocês estão vendo aqui que tem uma marcação aqui? Essa marcação que eu fiz de carbono é pra colocar o bolso, tá vendo? Olha, como eu já ensinei essa parte do bolso das costas, então, pro vídeo não ficar muito longo, eu só fiz a marcação e vou colocar aqui o bolso, tá? Você pode colocar no tamanho que você preferir, tá certo? Então, a parte do bolso das costas, pra quem for colocar, você vai costurar na máquina reta mesmo, tá? Ó, desta forma. E se você não tiver overlock, não tem problema, você pode costurar a calça inteira na máquina reta, no ponto zigue-zague com aquela agulha de cabeça dourada, tá certo? Pra quem tem overlock, pode fazer tudo aí no overlock, que é bem mais rápido o processo. Então, a gente vai pra máquina agora, fazer todos esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Lembrando que o mesmo processo que você fez numa perna, você vai repetir na outra, tá certo? Eu vou pro overlock, mas, como eu acabei de explicar, você costura aí na máquina que você preferir, ok? E aí Então, agora que a gente já montou as duas pernas, a gente já vai encaixar uma na outra. E é bem simples, você vai deixar uma perna do lado do avesso e a outra perna do lado do direito. A perna que está do lado do direito, você vai colocar por aqui, olha, dentro, tá vendo, ó? Pra unir o cavalo agora. Aí, você vai pra máquina e vai fechar aqui o seu cavalo. Só passar uma costura reta na máquina, fechando todo o cavalo, tá? E aí, depois a gente já vai, você já pode fazer a barra, e aí a gente já vai colocar o cos da nossa calça, tá certo? Como é só uma costurinha reta, eu vou passar e já volto pra gente dar continuidade. Então, agora que eu já uni as duas pernas, o que que você vai fazer? Você vai tirar aí com a fita métrica a medida total da circunferência do seu cos, e vai cortar uma tira na largura que você preferir, pra gente colocar aqui o cos. Tá vendo que eu já até coloquei, eu alfinetei aqui, ele vai ficar mais ou menos com 5 centímetros o meu cos. Vai pra máquina, passar uma costura aqui unindo o cos na calça e acreditem, a calça vai estar finalizada, gente. É muito simples. E a barrinha vocês também já podem fazer, ou pode deixar sem fazer também, aí fica a critério de vocês, tá certo? Só passar uma costurinha reta aqui, olha, unindo o cos na calça. Vou passar uma costurinha na máquina e já volto com a calça finalizada. Então, tá aqui, pessoal, o resultado final da calça. Olha, eu coloquei o cos, tá vendo? Ela tem o bolsinho. Gente, olha que simples de fazer essa calça e esse tecido é maravilhoso. Ela fica com um caimento lindo, tá? Eu fiz a barrinha, eu vou só passar aqui no ferro, porque, ó, como é malha, a gente faz a barrinha. Tá vendo que ela fica um pouco franzida? Mas quando você passa no ferro, ela senta, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse projeto, bem simples de fazer. Todo mundo vai conseguir fazer. Tem molde no site dessa calça, pantalona, tá? Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.